Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Ramalho, criador do canal África Unida. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o humorista Batista José de Miranda. Ele que conquistou o mundo, ele que é um youtuber bastante famoso em Angola e principalmente aqui no Brasil. Enquanto criador de conteúdos, o angolano Batista Miranda atinge números inéditos, tendo atualmente mais de 2 milhões e 300 mil inscritos só no seu canal Batista Miranda no Youtube. Também bate milhões de seguidores nas outras redes sociais. Então, ele que é nascido em Benguela, no município do Lobito, foi no Prédio da Luz, onde o Batista Miranda começou a sua carreira no ano de 2017. Uma das principais influências foi o seu amigo, o Edson Moraes, que na época também era youtuber. Numa primeira fase, o Batista Miranda decidiu arriscar e criou uma conta do youtuber e começou por fazer tutoriais de informática, mesmo sem dominar a área. Abre aspas para o Batista Miranda. Eu mentia, atualizar a pasta, como colocar música, assim ele falou em algumas entrevistas. Dizia que entendia da área de informática, mas não sabia nada. Então, o Batista Miranda, uma figura. Em 2018, ele inspirado pelo youtuber moçambicano, o Marcelino, o seu amigo de então, que criava vídeos falando as diferenças entre Moçambique e o Brasil. Aí o Batista Miranda começou a reproduzir vídeos e fez um vídeo com o título de Angola vs Brasil. O forte engajamento orgânico foi uma consequência de sua personalidade carismática e bastante engraçada, traduzindo-se em uma aceitação do seu conteúdo pelo público, principalmente o público brasileiro. O objetivo principal do Batista Miranda é fazer rir, porque, como diz o próprio, até posso me humilhar se souber que isso vai te dar graça. Então, para quem não conhece, o Batista Miranda é um moçambicano humorista que atualmente mora no Brasil, em São Paulo, e que faz bastante sucesso aqui no Brasil. Nesse conteúdo, a gente mostra aí o Batista Miranda com a camisa do Petros lá de Luanda. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal África Unida. A gente vai estar trazendo vários conteúdos interessantes sobre esse continente, berço da humanidade, o continente africano, com 54 países, não apenas um país. Muita gente pensa aqui no Brasil que a África é apenas um país. A África do Sul, na verdade, a África é um continente e que possui 54 países. E o Batista Miranda nasceu lá no país Angola, que é um dos 54 países que fazem parte deste belo continente. Forte abraço, deixa teu like, participa, comente quem você quer ver aqui no canal África Unida. Até breve. Até mais.